Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Nós vamos trazer uma palavra para a igreja Palavra sobre filhos, criação E você sabe que a palavra de Deus Ela é guia para os nossos passos, é luz para o nosso caminho Como diz o Salmo 119, versículo 105 Eu queria falar de quatro princípios para a gente criar nossos filhos Se você disser, pastor tem uma fórmula mágica para mim criar meus filhos Não tem uma fórmula mágica, tem uma fórmula certa É aplicar o que a Bíblia ensina É aplicar o que a palavra de Deus ensina E desses princípios, o primeiro princípio É instruir seus filhos no conhecimento da palavra de Deus A palavra de Deus diz em Provérbios 22,6 Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela E mesmo com o passar dos anos, ela vai crescer, mas não vai se desviar Aí aqui está falando da criança Aí fica a pergunta E quem já tem filhos adultos? Estão dando muito trabalho Daqui a pouco eu vou falar também que tem jeito Deus dá um jeito O segundo princípio é ser um bom exemplo O ensino proveniente apenas dos lábios Provavelmente ele será ineficaz Os filhos, eles são muito espertos em detectar A nossa maneira de viver O que é que adianta um pai querer ensinar o seu filho Fazendo tudo contrário ao que ele está ensinando Nós conhecemos uma história Eu acho que a maioria das pessoas aqui já viu aquela velha afirmativa popular Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Meu pai gostava de dizer isso Meu pai foi um bom exemplo de homem trabalhador, homem digno, pagador das suas contas Mas vítima de uma maldição de adultério E adulterou muito E o adultério trouxe para ele Uma pobreza muito grande Ele morreu muito pobre O terceiro princípio A ser observado É não hesitar Em disciplinar Os pais E às vezes mais a mãe Ela tem aquela dor do filho quando precisa castigá-lo E ela precisa entender que na palavra de Deus Deus disse Eu castigo a todos quanto amo Então o castigo é uma demonstração de amor Não estou falando de um castigo de espancamento Tem gente que pensa que castigo é bater violentamente numa criança Não, não é isso Castigo é você tirar dele aquilo que ele mais gosta É você proibir ele de fazer o que ele gosta Para ele sentir que o que ele fez foi errado E ele está sofrendo perdas Porque é isso que a vida vai fazer com ele no futuro Se ele não for uma pessoa Que caminha de acordo com as leis Dos homens e especialmente Deus Ele vai sofrer grandes perdas ao longo da sua vida Perdas morais Emocionais Financeiras E a perda prematura da sua vida Já que a palavra de Deus diz Que o salário do pecado É a morte O quarto princípio É sempre orar pelos seus filhos Sem a súplica constante Diante de Deus Em favor dos seus filhos Todos os demais esforços Serão inúteis A sua oração a Deus Faz a grande diferença no meio da sua família Uma das coisas que os pais tem que fazer É chamar os filhos para orar Nunca queira orar sozinho Às vezes seu filho está preso num joguinho No celular Tome o celular dele E diga Depois eu te dou Agora você vai ter que orar comigo Ensina seus filhos Quem são os personagens bíblicos A nação de Israel É um país muito pequeno Menor do que o estado de Sergipe Mas é uma potência Porque lá Os judeus ortodoxos Os tradicionais Eles não compram Uma figura de um Ben 10 Para o seu filho Um superman Eles não dão isso Sabe quem são os heróis deles? Moisés Noé E o principal herói dele É Jeová Eles são ensinados desde criança Que a história bíblica Narra que homens, profetas, mulheres de Deus Fizeram um grande significado As meninas de Israel A maioria se chama Débora Raquel Isabel Na língua dele Aramaico Na língua dele Hebraica Mas são nomes bíblicos Eles todos tem nome bíblico Todos nomes de origem bíblica Ele não se prende As fantasias deste mundo Você imagine Que uma criança Tem no pai Um super herói Mas como ela é pequenininha Quando ela é muito pequena Ela começa a pegar Um boneco Do Ben 10 Do super homem Do herói da época E começa a achar Que aquele herói É mais herói Do que o seu pai Que vence Uma batalha Matando um leão Todo dia Para botar o alimento Na mesa Ela começa A idolatrar Aquele É tanto que Ela se veste É muito normal Você ver uma criança Dizer Eu quero uma roupa De Homem-Aranha Gabriel foi um Que pediu Quando eu era pequeno Quero uma roupa De Homem-Aranha Por quê? Porque ela quer Se espelhar Naquele personagem Fictício Mentiroso E às vezes E às vezes a gente Permite isso Um dos grandes erros Que os pais Praticaram muito No passado Hoje Com consciência Quase não fazem mais É passar medo Dos filhos Cuidado com o homem Do saco Lá vem o Lá vem o véio Do chapéu Lá vem o véio Da mala Menino Quando eu era menino Que eu vi um Cava com saco Nas costas Essa carreira Era grande Mamãe dizia Que ele levava A gente Num saco Pra matar Pronto Menino Não podia Ver ninguém Com saco Nas costas Você impõe Um susto A seu filho Você não Prepara ele Pra viver A vida Outro erro Na criação Dos filhos Papai Noel Vai trazer Um presente Pra você Papai Noel Você sabe Que é um artimanha De Satanás Assim como O coelho da Páscoa Porque Papai Noel É um ser Fictício Pra desviar A atenção Do grande presente Que a humanidade Ganhou Que foi Jesus Cristo A criancinha Faz o pedido Pra Papai Noel Eu cheguei A escrever bilhetinho Pra Papai Noel Cheguei A botar sapatinho Na janela Olha o erro Porque você Está contribuindo Para que seu filho Creia Não há mentira E quem é o pai Da mentira? Então o que é Que você deve fazer? Meu filho Agradeça A Deus Porque Deus Deu saúde E disposição Pra papai e mamãe Trabalhar E comprar seu presente Não existe Papai Noel Papai Noel É um ser Mercadológico É Mas por trás disso Tem um artimanha Do diabo Por quê? Porque tem mentira No meio E tudo que tem mentira No meio É obra de Satanás Ele é o pai Da mentira E a mentira É própria dele Então tudo aquilo Que for para enganar Seu filho Coelhinho da Páscoa Todo mundo quer um ovo De chocolate Primeiro coelho Nunca botou ovo E nunca botará Mas a Páscoa é o quê? A Páscoa é quando O Cordeiro de Deus É oferecido Para redimir o mundo Do seu pecado Aí a criança É desviada A achar Que o coelhinho Da Páscoa Que é a figura Maravilhosa Que vai lhe dar Chocolates E outras coisas mais Erro do diabo Tentando enganar O povo Quer ver outro erro Do diabo? Um homem aí Homossexual Afeminado Rebolando No meio Da rua Querendo ser mulher A sociedade O chama De rapaz Alegre Quem é alegre Levando uma vida Dessa? Ninguém é A prostituta Se deita Com dez homens Numa noite E a sociedade Diz Mulher de vida Fácil É fácil Fazer sexo Com dez homens Por dinheiro Sem amar Nenhum deles Está vendo Os enganos Do diabo? Então o diabo Trabalha com a mentira E com o engano E os pais Têm que ficar Ligados nisso Porque quando Você cria Uma criança Formando ela Que ela descubra As mentiras Do diabo Nesse mundo Que ela saiba O que é certo O que é errado O que é que vai acontecer Quando ela crescer Ela vai ser Uma criança Esclarecida Quando alguém Mentir pra ela Ela diz Não Isso não existe Não rapaz Ela vai ser Uma criança Esperta O que é que Os pais Estão fazendo Hoje As mães Ensinando as crianças A não aceitar Presente estranho É assim ou não é? Se um estranho Vier dar um chocolate Não queira Aí a criancinha Está lá Bem pequenininha Não tem nem cinco anos Quatro aninhos Três aninhos e pouco Alguém chega Oferece um chocolate Uma balinha Um pirulito Ela diz Não Você não quer não Quero não Eu não recebo nada Se não for da minha mãe Do meu pai Ela faz desde que foi Instruída a evitar o perigo Por que que ela faz isso? Porque ela foi ensinada A fazer isso Então nós temos que ensinar Os nossos filhos A ser esperto Por que a pedofilia Nunca esteve Tão Terrível Como está hoje A passar até pelos políticos Que queriam implantar Nesse país A ideologia de gênero Queriam que uma criança Aos seis anos Já tivesse o direito De escolher Qual seria o seu sexo Uma artimanha De satanás Do diabo Nós temos que ficar Focado nesse mundo Por que? A palavra de Deus Nos diz Que o mundo Jais no Maligno Sabe o que é jais? Né? Você chega numa lápide De uma sepultura Tá lá Aqui jais Fulano de tal Dos anzóis Então a palavra Tá dizendo O mundo está morrendo No maligno Já está morrendo Já era Por que? Porque o maligno Tomou de conta Porque o maligno Tá enganando E o pai e a mãe São os heróis O herói e a heroína Dos seus filhos E não deve contribuir Para que essa criança Cresça com a mente Cheia de engano De mentira Você vai ganhar muito O seu filho Vai ganhar muito mais Você falando a verdade Pra ele Não tenha nenhum receio De quando for necessário Tirar dele Aquilo que ele está insistindo Pra ter Mas que não é o momento dele A hoje Muita criança Com TDAH Muita criança Com essa Com aquela doença Será que os joguinhos Eletrônicos Não contribuem Pra isso? Muitas crianças Usando óculos Será que os olhos No visor do celular Horas e horas A fio Não contribuem Pra isso? A mãe que pega Um celular E vai cuidar Da casa Você sabe Que os afazeres De uma mulher São enormes Que nada Dá mais trabalho Do que uma casa Só quem é mulher Sabe disso Mas ela Pra poder Dar um descanso Ali Precisa terminar O almoço Precisa terminar O serviço da casa Toma o celular E as vezes Não está nem observando O que seu filho Está vendo O que seu filho Está vendo E não coloca limites Você vai ver o celular Só tantos minutos Davi Filho do pastor Gabriel Chegou lá em casa Eu falei Meu filho Quer o celular Ele disse Não papai Disse que não pode Não quis o celular Eu queria Que ele ficasse Entertido Porque quando ele Não está entertido O brinquedo dele Sou eu Queridos amados Abra sua bíblia No salmo 78 Aí você sabe A avô né Avô vira cavalo O neto sobe nele Que ia sair pulando Aí o cabo Depois dos 60 Não dá mais conta De ser nem um jumento Véio cansado Quanto mais um cavalo Salmo 78 Amados Versículos de 4 a 7 Louvado seja o nome de Jesus Salmo 78 Salmo 78 Salmo 78 Do versículo 4 ao versículo 7 Diz Na minha versão Almeida corrigida Não os encobriremos Não os encobriremos E acontassem E acontassem aos seus filhos Para que pusessem Deus a sua esperança E não se esquecesse das obras E não se esquecesse das obras de Deus Mas guardassem os seus mandamentos Olha que palavra abençoada Você dizer para seu filho Quem é Deus Tem uma história Que talvez tenha alguém Que não conhece Muita gente conhece Muita gente conhece a história Diz que uma criança Vinha com o pai Em uma moto Ela disse Olá papai O avião Aí o pai encostou a moto Olhou para cima O avião estava voando lá E a criança disse Avião bem pequenininho papai Pega ele para mim Aí o pai disse Não meu filho Aquele avião é bem grandão Ele vai levando ali Muitos passageiros É não papai É pequenininho E o aeroporto era Dois quilômetros a frente E o pai foi com a criança lá Quando o pai chegou lá O avião estava manobrando no ar Pegou a cabeceira da pista Aterrissou E o pai ficou com a criança Vendo o avião aterrissar Quando o avião encostou Mais próximo da criança A criança disse Nossa pai Bem que o seu disse Ele é bem grandão E todas aquelas pessoas Saindo de dentro do avião E ele disse Bem que o seu disse pai Muitos passageiros Dentro do avião Aí o pai disse Assim é nosso Deus Para quem não o conhece Ele é bem pequenininho Mas para quem conhece ele Ele é muito grandão E ele leva todos Que querem estar com ele Foi uma lição Que o pai Que o pai deu para o filho Mostrando o tamanho De Deus A palavra está dizendo aqui A palavra está dizendo aqui Para a gente mostrar Para os nossos filhos A grandeza de Deus O poder de Deus O poder de Deus Ensine o amor 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 de Deus Para os seus filhos Ensine que existem anjos Diga para seu filho Meu filho, papai trabalha todo dia Mamãe trabalha todo dia Sabe por que não acontece nada? Porque Deus diz que os anjos dele estão acampados ao nosso redor Para que ele se crie Para que ele cresça Com esse sentimento de que há um Deus que o protege Que o guarda Há um Deus que tem o melhor para a vida dele Ensine a ele quem são os profetas A melhor presente que um pai dá para uma criança É uma bíblia para a sua idade Uma bíblia de desenhos Mostrando os personagens Eu quero citar como exemplo O casal Isley e Pastor Gabriel E eu estou falando deles não é porque ele é meu filho Ela é minha nora não Eu estou falando porque eu conheço Eu vivo com eles Davi, outro dia ele estava lá em casa Eu falei, mas Davi, Elias fez a arca Ele, não vovô, foi Noé Daquela idade ele já sabe algumas histórias da Bíblia Ele já conhece algumas histórias da Bíblia E isso é importante Hanna, filha da pastora Pastora da Crenilda e pastor Rubens Tem um conhecimento bíblico que vocês não imaginam Nós fizemos uma viagem Ela ia no carro com a gente De cada dez perguntas que eu fazia Ela acertava nove Conhecimento bíblico Ensine para seus filhos quem é Deus É o que a palavra diz Mostre para eles isso Que eles vão crescer Sabendo quem é Deus Então quando eles enfrentar dificuldades Porque todos vão enfrentar Ele vai recorrer a quem? Ele não vai acreditar em mentira Não vai acreditar em engano Ensina a ele que Deus disse Que trabalharás e com o suor do teu rosto Ganharás o pão E ele não será um ladrão Bote ele para trabalhar De tarefas É muito importante criar os filhos trabalhando também Desde pequenininho Tarefa pequena Ele não é pequeno Tarefa do tamanho dele Arrume o seu quarto Não deixe uma sandália no seu quarto Ou a outra na cozinha Bote lá direitinho no armário Ajude a ele Porque no futuro ele vai te agradecer A minha mãe contava uma história Que um homem ia ser enforcado Aí até hoje tem aquela história De o condenado a morte Tem o direito de fazer um pedido Último pedido E o último pedido dele Tem que ser atendido Então quando ele estava lá Naquele patíbulo para ser executado Já com a corda no pescoço O carrasco perguntou Se você tem um pedido a fazer Ele disse Eu tenho Eu queria dar um beijo Na minha mãe Aí mandaram a mãe dele subir Quando a mãe dele subiu Ele foi dar um beijo Ele deu uma adentrada Que arrancou um pedaço do rosto da mãe E todo mundo estranhou aquilo Ele disse Isso aqui É para a senhora lembrar Que eu estou sendo executado Que a senhora não me ensinou A ser um homem honesto Mamãe contava essa história Que era uma desculpa Para ela me pegar E me meter a pé E dizer Eu tenho que lhe bater Isaías capítulo 54 Queridos Mamãe batia viu Mamãe tinha a mãozinha doce Logo ela nos criou sem papai Papai deixou Deixou mamãe Eu não tinha nem 5 anos completo Ela batia Mamãe tinha uma palmatória Quem já apoiou o diplomatório Levanta a mãozinha aí Dois Três Alguém aqui Quatro Cinco Seis A pastora Anja Me deu muito trabalho Quando era nova Porque ela estudava Numa escola de freiras E ela estudava Com os irmãos dela E quando um menino Mexia com os irmãos dela Ela emitia a porrada Batia nos meninos De vez em quando Chegava essa confusão Para mim Isaías 54 13 Isaías capítulo 54 13 E todos os teus filhos Serão discípulos Do Senhor E a paz de teus filhos Será o que? Abundante Grandiosa Sabe o que a palavra Está dizendo Se teus filhos São discípulos De Deus Terão paz Em suas vidas Então nós temos Que ensinar A eles A palavra Do Senhor O que Deus Nos ensina Tem que ser ensinado Dos nossos filhos O que é que a palavra De Deus Diz Em Romanos 13 Que nós devemos Respeitar as autoridades Honrar as autoridades E a palavra Diz assim Que nós devemos Honrar e obedecer As autoridades Porque essa É a vontade de Deus Porque não existe Autoridade Que não seja Constituída por Deus Ou seja Deus está dizendo assim Se esse juiz É juiz É porque eu deixei Ah, mas pode ser Que ele seja corrupto Então ele vai acertar comigo Mas você tem que Obedecer a lei A palavra de Deus Diz que para quem Anda direito Não tem lei Por quê? Porque você já obedece Porque é um cidadão Uma cidadã de bem E ninguém vai lhe fazer mal Ser crente É tão importante Irmãos Que quando eu viajo Eu gosto de botar a Bíblia Em cima do painel do carro Eu só não boto Quando tem um sol Porque eu fico Com dó da minha Bíblia Eu não deixo ela no sol Mas quando eu viajo Eu boto Aí um dia Um guarda me parou Nesse posto rodoviário Aí, não é para Natal Eu estava vindo Da igreja de Açú Depois de um culto Eu E mais um Arruma de irmão E o esposo E a Adriana Carina Com mais alguns irmãos Dentro do carro Eu vinha na frente Dois guardas Deu com a mão Eu encostei Quando eu encostei Alex Marido de Adriana Vinha atrás de mim Encostou também Na frente Aí o guarda Disse a mim Por que que ele parou? Aí eu disse Porque nós Nós estamos vindo de Açú De um culto E ele é Obreiro da igreja Aí o guarda Assim com a carinha Bem assim Zombando Disse Então o senhor é pastor? Falei senhor Pois vem aqui Fazer um bafômetro Eu mando aquele jeito Descei do carro Fui lá para o posto Ele olhou para Alex Você também Venha Aí nós fomos Quando ele Naquele tempo Hoje você só respira Já pega logo Naquele tempo Tinha que soprar Eu dei-lhe uma soprada Tão violenta Que o biscoi não dá resultado Demorou dar resultado Ele disse Sobe com força Enchia as bochechas de ar Chega o bicho Fica Vai pifar ele Ele ficou olhando Ficou olhando Ficou olhando Aí disse Não, tá Tá tudo bem Aí eu disse Se ele desse aí Que eu tava Estava errado Porque na minha vida toda Eu só bebi três vezes E não gostei Aí Alex também Quando terminou Ele Obrigado Vai em paz Quando eu cheguei em Mossoró Liguei para o pastor de Assu Pastor, eu vim assim Aconteceu isso, isso, isso Contei a ele Exatamente o que eu estou Contando a vocês O pastor disse Sabe por que Que ele zombou do senhor Porque aqui em Assu Semana passada Um pastor Bateu o carro na BR Ficou preso nas ferrais A polícia rodoviária veio Cortou as ferrais Para tirar ele O que tinha de garrafa De cana dentro do carro E ele fedendo a cachaça E era um pastor Aí vem aquele ditado Por uns paga os outros, né Então você quando anda com a Bíblia A Bíblia é um referencial Mas quando alguém Deu um mau exemplo É você que tem que ser o referencial Então não adianta nada Você ter Bíblia Se você não tem conduta É pior É melhor não ter Bíblia Eu estou dizendo assim Não andar com a Bíblia Não ser crente Se você for uma pessoa Que usa a Bíblia Para se esconder atrás dela É um perigo muito grande Porque é danado Para Deus criar uma situação Para você se embaralhar Provérbios 29, 15 Na versão LVI Provérbios 29, 15 Diz A vara da correção da sabedoria A vara da correção da sabedoria Mas a criança entregue a si mesma Em vergonha a sua mãe E você sabe que isso é uma verdade Nós estamos vivendo uma época Muito diferente Da minha época de menino Muito diferente Na minha época de criança A gente brincava de bola de gude Bola de pano Bola de papel A gente gostava de montar Num jumento bravo Só para levar a queda A gente tinha essas aventuras Uma bicicleta era a coisa mais Fascinante do mundo Hoje em dia As crianças estão presas Para essa tecnologia Eu vejo meus netos Pegam o celular Até quando eu não sei de nada Eu chamo o neto meu Ele me ensina tudo Quer dizer As crianças de hoje Elas têm acesso Ao mundo Que nós não tínhamos acesso Então na mesma hora Então na mesma hora Que ela está aqui no celular Vendo alguma coisa Ela pode estar vendo Uma coisa que não deveria ver Uma pornografia Uma imagem ruim Que vai deturpar A cabecinha dela Então nós temos que ter Uma vigilância muito grande Com o que os nossos filhos Estão vendo Hoje tem o mal do pânico Muita gente sofrendo O mal do pânico Consequência da pandemia E as crianças Consequência disso aqui Eu vi o especialista Norte-americano Dizendo Que o Deus desse século Que é o diabo A Bíblia Sagrada Diz em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Que o Deus desse século Cegou os olhos Para que não veja A glória de Deus Refletida em Jesus Cristo É uma verdade Mas o especialista Dizia O Deus desse século Está fazendo as crianças Se acostumarem Com o diabo É muito desenfeio É muito monstrinho É muita figura Que no nosso tempo A gente não queria Nem ver com medo Hoje as crianças Estão habituadas com isso É muito personagem Nos jogos De personagens brutos Ignorantes Brigando As telenovelas Filhas xingando mãe Filho tramando contra o pai Para ficar com herança É assim ou não é? Instrumentos de quem? Do Deus desse século Por isso que nós temos que filtrar Filtrar para que? Para amanhã ou depois Não ver seu filho ou sua filha Numa situação que desagrada Outra coisa Nós temos que ter cuidado Nós casais Para não discutirmos Na frente dos filhos Porque o filho Ele tem no pai e na mãe Os seus protetores Imagina os seus protetores Brigando Você é isso Você é aquilo Gritos O correto seria o que? Vamos lá para o quarto A gente briga E acaba a briga na cama Fica tudo em paz Show bom hein Caica A gente briga na cama A gente briga na cama E a gente briga na cama E a gente briga na cama Cuidado hein Caíca Eu vi uma irmã de idade rindo E ela riu, riu E depois ela disse Isso não me pertence mais Não me pertence Sendo assim Foi gostosa a sua risada Glória a Deus queridos Amados Amados Um condenado nos Estados Unidos No estado do Arkansas Lá ele ia morrer por injeção lental História verídica 1963 Ele havia estrupado uma jovem Matado ela e foi condenado a morte E a mãe dele Ele era um jovem E a mãe dele muito jovem também E ofereceram a ele Lá nos Estados Unidos O condenado ele tem direito de pedir o que ele quiser Para comer Não sei se vocês já viram Se vocês colocaram no Youtube Vocês vão ver Tem deles que pedem tanta coisa para comer Que ele não come 1% do que pediu Eles fazem tudo o que ele pede Aí O pedido dele foi Eu queria fazer a última refeição com a minha mãe Aí trouxeram a mãe dele O cara com dó dele 22 anos ele tinha Quando ele estava na cela fazendo a refeição Aquilo ele faz a refeição Um guarda aqui e outro ali Ele não fazia mal a mãe Pensavam que ele ia tentar fazer mal a mãe dele Ficou dois guardas dentro da cela Ele chorando A mãe chorando Porque ele seria executado Duas horas depois da refeição Quando ele terminou Ele disse Mãe Eu quis jantar com a senhora Só para lhe fazer um pedido Ela disse Pois não Pode fazer meu filho A senhora promete que vai cumprir mãe Ela disse Se eu puder meu filho Ele disse A senhora pode Pois peça Ele tinha um irmãozinho Que ia fazer 11 anos JR lá é Júnior aqui Ele disse Não deixe JR viver como eu vivia Porque mãe Quando eu era criança muito pequena Eu saia de casa E a senhora não se importava Eu antes de cometer esse crime Que está me levando a morte Eu fiz outras coisas Que também teriam me levado a condenação Prometa para mim Que a senhora vai criar ele Diferente de mim Chorando Ele pediu isso a mãe dele E esse irmão dele Ele só tinha visto ele duas vezes Porque lá ele esprende a pessoa E a pessoa fica muitos anos No corredor da morte Né Porque que Uma vez eu pensei Meu Deus Isso é a crueldade Prender uma pessoa E deixar no corredor da morte Tanto tempo Mas aquilo ali É mais para ver Se aparece Alguma prova Da inocência Daquela pessoa As vezes o cara É condenado Hoje Ele diz Daqui a 5 anos Daqui a tantos anos É vai ter execução E ela prometeu Que criaria o filho Diferente Vamos ler Efésios Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 Olha o que diz A palavra de Deus A partir do versículo 1 Em Efésios capítulo 6 Vós filhos Vós filhos Sede Obedientes Aos vossos pais No Senhor Porque isto É justo Honra o teu pai E a tua mãe Que é o princípio É o primeiro mandamento Com promessa Para que te vá bem E vivas Muito tempo Sobre a terra Vós pais Não provoqueis A ira Dos vossos filhos Mas crie-os Na doutrina E a demuestação Do Senhor A demuestação É na correção Do Senhor Você vê que Da mesma maneira Que Deus está Educando os filhos Está educando os pais A Bíblia em Efésios Capítulo 5 Dos deveres domésticos Chama a atenção Do homem E chama a atenção Da mulher Para suas obrigações E seus deveres Porque Deus Ele trata o homem E a mulher Em total pé De igualdade Deus não trata o homem Como a religião Muçulmana Por exemplo Eu não sei Se vocês sabem Existem clãs Da religião muçulmana Que o pai Dá a filha Em casamento E dá um chicote É um chicote Pequeno Pouco mais maior Do que esse microfone Esse chicote O pai dá Para o marido Bater na filha dele Quando ela errar Quer dizer O próprio pai Já está dando Autorização Para que o marido Bata na sua filha Se ela errar É um presente De casamento Que faz parte Da cultura deles Eu não sei Se vocês viram Teve um Teve um vídeo Aí Que viralizou Rodou muito Um muçulmano Dizendo Na Arábia Quando alguém Quando alguém rouba A gente corta A mão esquerda Mas não é nós Que cortamos Aí a repórter Pergunta E se ele roubar De novo Corta o pé direito E é para ele É para ele poder Ainda trabalhar E se ele roubar De novo A gente corta a cabeça Quem foi que viu Esse vídeo Sabe o que ele estava Dizendo Nós não fazemos isso É ele que faz Você viu Não viu Ele rouba Então porque ele roubou Ele roubou Sabendo que ia perder A mão Eu vi um vídeo Que me chocou Um príncipe Da Arábia Estava andando Nas ruas Aquele país Tem uns prédios Bonitos Aquelas coisas Estrandosas Ele estava andando Na rua E uma pessoa roubou E saiu correndo E as pessoas Pegaram o ladrão E ele chegou O ladrão Estava dominado Lá Ele mandou Que colocasse O ladrão De quatro Ele tirou Uma espada Daquelas espadas Que começa fininha No pé do cabo E vai aumentando A largura E decepou A cabeça Daquele ladrão Foi Na frente Todo mundo Assim na hora Sem julgamento Sem nada Matou ele No Irã Nas feiras livres Como tem a Cobal aqui Lá tem pá mecânicas Essas retoscavadeiras Lá tem elas Às vezes duas, três Pode colocar no Youtube Que você vê Quando eles pegam O ladrão na feira Já leva direto Lá sem julgamento Sem nada Mas uma corda No pescoço E a pá mecânica Levanta aí Na frente Todo mundo E o povo Fica batendo pau Quer dizer Eles não tem A oportunidade De uma regeneração De cumprir Uma pena De ser reeducado Por que o pastor Está dizendo isso? Para você ver Como o cristianismo É bom Deus dá oportunidade Deus transforma Deus salva Deus tira Do mundo Do crime Deus abençoa Deus pega bandido Faz virar pastor Nós temos Nesse ministério Pastor Que era traficante Então A oportunidade É Deus que dá Mas essas outras Religiões Que eu estou falando Não tem oportunidade Nenhuma não Errou Corta-se a cabeça Vamos ler Hebreus capítulo 12 Vou só ler Esse versículo aqui Hebreus 12 Versículo 7 Olha que palavra linda Irmãos Hebreus 12 Versículo 7 Se suportais A correção Deus vos trata Como filhos Olha que coisa Se suportais A correção Deus Vos trata Como filhos Por que? Que filho há A quem o pai Não corrija Da mesma maneira Deus diz Eu castigo A todos Que amo Agora vejo Oito Versículo 8 Mas Se estáis Sem disciplina Da qual Todos são feitos Participantes Sois então Bastardos E não filhos Está dizendo Se você não aceita A correção de Deus Você não é filho dele Você é um bastardo Nossa hora Está vencendo Quando eu leio A palavra de Deus Eu ou qualquer um De vocês Leia a palavra de Deus Falando Mostra a criança Os caminhos Que devem andar E quando crescer Não vai se desviar dele Muitas mães Pensam assim Ixi Eu criei meus filhos Sem falar de Deus E agora Elas pensam assim E algumas dessas mães Tem filhos presos Cumprindo pena Outras tem filhos Nas drogas Na prostituição No crime Quando eu estou no ar Fazendo o culto No lar Na rádio TV Pão da vida Quando eu falo Sobre presos Aparece um monte De mãe Colocando carinha De choro Meu filho está preso É ou não é Gabriel? Então é uma quantidade Muito grande De mães Que vivem Essa cena De ver o seu filho Por detrás De umas grades E outras Que vê seus filhos Desviados Dos caminhos Do Senhor Até mães Crentes Mas eu estou aqui Para dizer Em nome de Jesus Que se você Tem pessoas Não só os filhos Mas qualquer pessoa Na sua família Que não anda Nos caminhos Do Senhor Eu quero dizer Que você Crente Está debaixo De uma palavra E de uma promessa Em Atos dos Apóstolos No capítulo 16 No versículo 31 A palavra de Deus Diz Aceita o Senhor Jesus Salva-te E tua casa Então tem uma promessa Que Deus vai te usar Como instrumento Para salvar Sua família Eu me emocionei Porque o pastor Gabriel Foi levar Uns violões Uns instrumentos E uma bicicleta Daquela ergométrica Lá para a casa Do pai E lá tem um menino Chamado Gabriel E quem viu o vídeo A gente rodou na rádio Quem viu o vídeo Viu Ele dizendo Aqui eu estou mudando A minha história Estou Saindo das drogas E me lembro E me lembro com tristeza O dia que a minha mãe Foi me buscar lá Naquele lixo O lixo que ele fala É uma boca de fumo Eu estava todo fedorento Todo sujo E minha mãe Foi me buscar Para me trazer Para cá Ele é de Alagoinha Lá depois de Natal E ele disse E eu disse A minha mãe Mãe Me perdoe Eu ainda vou dar Muito prazer A senhora Aí ele disse Eu sinto saudade Da minha esposa Que foi embora Para São Paulo Com a minha filha E depois que Eu parei de usar drogas Eu dou valor a elas Porque antes Nas drogas Eu não dava E a minha alegria Se até o fim do ano Elas viessem me ver aqui Ele estava dizendo Eu não quero sair daqui Eu não quero perder Essa recuperação Mas eu queria ver elas Só pelas verem Que eu já mudei Eu estou procurando mudar Então tem regeneração Tem reconstrução Eu vivi uma época Com a minha família Toda desmantelada Eu não tinha Filho ladrão Enganador Não Era adúlteros Como eu era Vítimas de uma maldição Muitas famílias Estão passando Por um processo E estão dizendo Isso é normal mesmo É porque ele é mulherenga É porque é safado É porque não pode ver Um rabo de saia É porque não sei o que Não sei o que Não sei o que Arranja mil desculpas Mas não diz Isso é coisa do diabo E quem destrói isso aí É Jesus Cristo Vamos clamar Vamos pedir Que Jesus vai libertar Ele vai quebrar Essa maldição Porque se tem uma coisa Que o diabo não quer Que você saiba Que é obra dele Ele não quer que você saiba não É por isso que ele é o pai da mentira Ele quer que você fique enganado Achando que é tudo normal Porque enquanto você acha que é normal Você prossegue no mesmo erro Prossegue aceitando o erro Enquanto isso ele vai fazendo crescer A desgraça do erro das famílias Mas na hora que Deus abre os seus olhos Espirituais Que você começa a clamar Deus coloca um ponto final Nessa trajetória de fracasso E passa a escrever uma nova história Eu vivi isso na minha família Eu vejo o pessoal na rádio Pastor você tem uma família abençoada Eu disse graças a Deus Mas no passado não foi fácil E você tem que esperar o tempo de Deus Porque as vezes você se desespera Você quer que alguém mude agora Fulano não muda? Eu estou orando Está ficando pior? Ele está ficando pior Porque o inferno está se movimentando Porque a sua oração chegou no trono de Deus Aos ouvidos de Deus E está incomodando o diabo E o diabo está fazendo tudo Para não permitir Que essa pessoa seja alcançada Pelo Espírito Santo Se você orar e não acontecer nada Então a sua oração não está subindo não Tem que acontecer alguma coisa Então a revolta muitas vezes É uma revolta do diabo Querendo evitar Que Deus faça o que você está pedindo Para ser feito Eu queria nesse finalzinho de estudo Deixar uma palavra para a igreja Dizendo Não perca as esperanças E nem a certeza De que Deus tem o poder para fazer E Ele faz Ele faz Só anda Em caminhos tortuosos Quem Deus quer E até o dia que Ele quer No dia que Ele não quiser Ele interrompe Ele muda a história Como mudou a minha história Mudou a minha vida Mudou a vida Eu dou a vida dos meus filhos Está mudando a vida Da minha família Deus faz Deus tem poder para fazer Eu nunca deixei Olha eu fui um homem Que eu andei no pecado Do adultério Mas está aqui minha filha A Anja Gabriel Gabriel não Gabriel não era nascido ainda Mas Anja se lembra Que mesmo eu errado Eu acabava de almoçar Ia para cima da cama Eles ficavam tudo Ao redor de mim E eu falando de Deus Mas depois eu pensava Eu falando de Deus Desse jeito Deus tem misericórdia de mim Tem misericórdia da minha família O remorso fazia parte Dos meus dias Eu traia a minha esposa E quando olhava a ela Dormindo com meus filhos Na cama Eu chorava Mas a maldição Era tão terrível Que no outro dia Eu estava cometendo A mesma coisa Até o dia que Deus falou Chico A partir de hoje Eu mudo a tua história A partir de hoje Eu te liberto disso A você E a todos os seus Que não era só eu não Era a família inteira Ainda bem que essa maldição Não era na vida das mulheres Graças a Deus As mulheres sempre foram respeitosas Agora os homens Eram tudo emantelados Todos E Deus corrigiu Quando você vê uma casa Onde há muita separação Onde aquela família Não tem um casamento feliz A sua irmã vive mal A sua prima vive mal A outra irmã sua Não só fala em separação O seu irmão O seu irmão também não vive bem É maldição Não tem condições De um pai E uma mãe Que tem cinco filhos Três mulheres Dois homens Todos mal casados Não tem sentido Irmão Tem maldição E sabe o que é Que eu observava Na minha família As minhas irmãs mal casadas Uma chegou a casar Seis vezes E só a parecida Borja Era feliz Porque quando ela Foi para o caminho De Jesus Jesus quebrou a maldição Foi quando eu Clamei a Deus E pedi a Deus Que tivesse misericórdia De mim Dos meus filhos E Deus disse assim É você Eu falei Eu? Eu que sou o culpado? Ele disse Não É você que tem que ficar Na brecha Pague o preço E eu liberto A sua família E foi quando Eu peguei o meu corpo E disse Eu quero fazer aqui Um holocausto vivo Meu corpo Não era instrumento De pecado Não era o instrumento Usado pelo diabo Para o adultério E eu peguei o meu corpo E ofereci a Deus Como holocausto vivo A partir daquele dia Deus começou A mudar tudo Deus começou A mudar tudo Minhas filhas Tudo separadas Meus filhos Tudo separados Deus começou A organizar Organizar tudo Foi organizando tudo Eu cheguei a ver Que meus filhos O único filho meu Que não tinha filho Fora de casa Era Gabriel O resto não tinha Minhas filhas Todas casaram Com homens Que tinham filho Com várias mulheres Sequência Da maldição Mas Deus colocou Tudo nos eixos E para a glória De Deus Está faltando Bem pouquinho Para ele zerar Está faltando pouco Não se assuste Quando no meio Do processo Que Deus está fazendo Alguma coisa acontecer Porque Deus Está trabalhando Deus está trabalhando E a palavra de Deus Diz que ele Termina a boa obra Que começou Deus não deixa Nada pela metade Ele vai terminar Amém igreja Amém